Fala DevSkyJ aqui, esse é um vídeo extra e mais simples para mostrar um pouquinho para quem está iniciando realmente Como é o processo de instalação da Unity e algumas curiosidades aqui a respeito Então, primeiro passo, praticamente aqui a gente vai estar pesquisando Então, Unity Download Certinho, então pode vir aqui, fazer download, Unity Store por exemplo Tem outras formas, outros sites que você pode abrir aqui também vai estar acessando da Unity Aqui você vai selecionar que você confirma que você está de acordo com os termos de serviço E como que funciona aqui a monetização da Unity Então, que você não recebe mais de 100 mil dólares anuais e tudo mais, tranquilinho? Então, o que a gente vai estar baixando é o Unity Hub e não necessariamente a Unity em si Porque o Unity Hub é literalmente como se fosse ali um hubzinho para ter todas as versões da Unity que você tem instalado Todos os seus projetos e todas as demais coisas que são relevantes ali para o projetinho Então, a gente acaba precisando ter este cara aqui para poder estar usando as instalações da Unity e tudo mais Então, você vai pedir lá para baixar Você vai pedir ali para salvar em algum lugar que você tenha interesse, tá? Eu não vou estar baixando aqui nem instalando necessariamente Acho que eu já tenho aqui uma versãozinha antiga Então, ele vai abrir mais ou menos esse carinha aqui Você vai falar que concorda E pode selecionar onde você quer instalar e instalar de fato, tá? Aqui é praticamente só isso, não tem nada muito específico nessa parte em si Nada que seja mais complicado do que ir seguindo passo a passo ali Quando finalizar, ele vai abrir algo semelhante a esta janelinha aqui Então, este aqui é o Unity Hub Vocês podem ver que aqui eu tenho muitos projetinhos já na Unity em si Mas a gente não vai querer mexer em nenhum desses Então, o de vocês praticamente vai estar tudo vazio Não vai ter nenhum projeto aqui porque vocês acabaram de instalar E vocês não vão poder provavelmente criar aqui também um projeto novo Isso porque você precisa instalar ainda a Unity em si Então, para instalar a Unity em si, vocês vão vir aqui em instalações Aqui também não vai ter nenhuma instalada, né? Eu tenho várias aqui instaladas O de vocês não vai ter E aqui vocês podem perceber uma coisa Cada versão da Unity, tá? É literalmente uma Unity inteira baixada no computadorzinho de vocês Então, supomos ali que você tem 10 Unity baixados E cada uma, sei lá, tem 5 GB Então, quer dizer que você vai ter 50 GB no seu computador de Unity Então, toma um pouquinho de cuidado Deixa ali as versões que você mais está utilizando E o que for mais relevante para você estar trabalhando Geralmente, quando eu instalo uma nova Ela não é mais necessária, né? Antiga, eu acabo removendo aqui Então, para instalar um editor novo, ó Basta você clicar aqui nesse botãozinho Instalar editor Aqui vai ter todas as versões da Unity que você tem por último, né? São as mais recentes aqui E aqui também vai ter Você pode abrir o site da Unity E ver todas as versões antigas, betas e outras Caso você tenha interesse O que eu vou recomendar que vocês baixem É sempre a versão recomendada pela própria Unity, tá? Que é sempre uma versão LTS Esse carinha aqui é uma versão um pouco mais segura Porque ela é uma versão que está a longo prazo Já sendo testada Então, tem menos chances de ter bugs Do que uma versão mesmo que mais nova, tá? Então, por exemplo, essa versão aqui 6 Ela é mais nova do que essa versão Mas essa aqui, como é LTS Ela é mais segura Tranquilinho? Então, para baixar Basta aqui clicar em instalar Aqui vai ter todas as informações De pacotes, módulos, né? Que vocês podem baixar Então, por exemplo Se eu baixar só a versão padrão ali da Unity Sem instalar mais nenhum módulo Vocês não vão ter acesso a build Para essas plataformas em específico Então, caso você queira instalar no Android, né? Caso você queira buildar o seu joguinho para Android Você vai selecionar aqui o Android Ah, quero para iOS Seleciona iOS Quero para Mac Você vai lá e vai colocar para Mac E WebGL E por aí vai Geralmente, os que eu mais utilizo É o Android iOS E WebGL Os demais ali eu vou mais para casa em específicos Mas essas três plataformas já contemplam aí Grande parte dos projetos que eu costumo trabalhar Então, vocês vão ali pedir para continuar E eles vão estar instalando aqui Novamente, só não vou estar instalando Porque já tem as versões que eu estou utilizando por enquanto Mas ele vai abrir aqui do lado Uma abinha de instalação E vai falar para você qual é o progresso Aí é só esperar realmente finalizar E pronto Já aqui na parte de projeto Quando vocês forem criar um projetinho novo Basta você vir aqui em New Project E colocar aqui embaixo o nomezinho do projeto O local A organização que vocês criaram Quando criaram a conta de vocês E conecta aqui ou não com o Cloud Com a versão control Esses carinhas aqui, tá? Todos eles vão ser opcionais Eu geralmente deixo desabilitado mesmo Mas vai aí de projeto para projeto Já em relação aqui ao 2D, 3D e tudo mais Também vai depender do projeto de vocês Mas isso aqui são nada mais do que templates Então ele já vai vir meio que pré-configurado Com alguns packages instalados para vocês Mas não é obrigatório Caso você queira trabalhar com 3D Abrir no 3D Você pode criar no 2D E depois instalar ou remover as coisas Que são desnecessárias O que está faltando aí no projetinho Tranquilo? Então pode mexer em qualquer um Não tem problema Só recomendo Obviamente, né? Se você quer trabalhar com 3D Já começa aqui Que facilita um pouco a sua vida Mas não chega a ser um problema De fato começar em outro Uma última coisinha só Que eu acabei esquecendo aqui de falar É que Nas instalações Caso vocês tenham esquecido De instalar alguma coisa sem querer Você pode vir aqui nessa engrenagem E adicionar módulos Certo? E aqui você consegue Instalar o que está faltando Ali no projeto de vocês Que vocês gostariam Tá? Só pedido aí para instalar E pronto Já vai estar Baixando tudo que estava faltando Tranquilinho? Então acredito que por hoje É isso aí galera Espero que tenha auxiliado Mas qualquer dúvida Qualquer coisa Deixe aí nos comentários E até a próxima Tchau 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 Tchau